Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva e estamos aqui para mais uma videoaula de ciências. Corre aí e chama toda família para assistir que hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, um assunto que interessa toda a família. Hoje nós iremos estudar sobre alimentação saudável. Você tem uma alimentação saudável? Iremos começar estudando sobre os grupos alimentares. Os alimentos, eles se classificam de várias formas. Iremos começar com os alimentos construtores, que são os alimentos que fornecem proteína ao corpo. São substâncias que vão formar e manter os músculos, os ossos, sangue, os órgãos, a pele e o cérebro. Construir novos tecidos, promover o crescimento e contribuir para a resistência do organismo às doenças. Uma alimentação saudável. E que se resume uma alimentação saudável? Nós temos algumas fontes, que são as carnes, ovos, leite, derivados leguminosas, como feijão, ervilha, lentilha, a soja, que fazem parte desse grupo de alimentos construtores. Temos também, dentre a alimentação saudável, os cereais. Arroz, milho, trigo, aveia, pães, tubérculos e raízes. As vitaminas, que fazem parte dos alimentos reguladores, que tem a função de fornecer vitaminas, minerais, fibras e água ao nosso organismo. As vitaminas desempenham funções específicas e vitais no corpo. A ausência de vitaminas podem provocar algumas doenças. Os minerais fornecem os hormônios constituintes e enrijecedores de ossos. Outras fontes, frutas, verduras e legumes. Nós encontramos os minerais. A alimentação regular, ela é dividida em frutas, vegetais, proteínas, grãos e lácteos. São alimentos derivados do leite, os lácteos. Iremos ver agora algumas alimentações que são muito gostosas. Mas que não são nada saudáveis. Aqui nós temos hambúrguer, refrigerante, batata frita. Quem não gosta, né? Alimentação não saudável. São altamente calóricas. Possuem gorduras, alto tempo de sal, muito açúcar. Levam aditivos químicos, extremamente pobres e nutrientes. Que são essenciais ao funcionamento harmônico do corpo humano. Resumindo, são muito gostosos. Mas não trazem benefício algum ao nosso organismo. Desequilíbrio. O que é o desequilíbrio alimentar? Nós, na nossa alimentação, nós devemos ter um equilíbrio. Nós não podemos comer muito alimento que faz mal. E também não podemos ficar horas sem comer. O que nos leva a uma alimentação não saudável? Como nós já falamos anteriormente sobre o que contém nos alimentos que não são considerados saudáveis. Agora nós vamos ver cada um desses elementos detalhadamente. Vamos começar com a gordura saturada. A gordura saturada, ela aumenta a quantidade de colesterol no organismo. E o excesso de colesterol pode causar doenças cardiovasculares. Então evitem comidas com bastante colesterol. LDL é o colesterol conhecido como ruim. Que causa doenças que é prejudicial ao nosso organismo. HDL é o colesterol conhecido como bom. Que traz alguns benefícios para o nosso organismo. Iremos falar um pouco agora sobre o excesso de sódio. O excesso de sal na nossa alimentação. O principal componente do sal de cozinha está associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E hipertensão arterial, a pressão alta, entre outras. O excesso de açúcar. A glicose com excesso vira gordura e se acumula no organismo. Causando doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e hipertensão arterial, dentre outras. As consequências de uma alimentação não saudável. O consumo insuficientemente de frutas, legumes e verduras é responsável por 31% das doenças isquêmicas do coração. 11% das doenças cerebrovasculares. E 10% dos cânceres gastrointestinais do mundo. Então, as pessoinhas aí que não costumam comer frutas, verduras e legumes. Vamos fazer um sacrifíciozinho aí e começar a melhorar essa alimentação. Segundo a OMS, o consumo insuficiente de frutas, legumes e verduras mata anualmente 2,7 bilhões de pessoas. As maioria das pessoas preferem uma boa poção de batata frita do que comer uma fruta, um legume ou uma verdura. Para termos uma alimentação saudável, nós precisamos diminuir o açúcar, diminuir o sal, diminuir as carnes gordas, substituir o refrigerante por sucos naturais. Coma mais frutas, verduras e legumes. Pratique atividades físicas, uma caminhada, uma corrida, uma pedalada e muito obrigada. Aqui eu deixo para vocês um coraçãozinho recheado de frutas, verduras e legumes. Recheado de alimentos saudáveis, né? Sempre que forem pensar e comer comidas que não são saudáveis, pensem na saúde do coraçãozinho de vocês. Na saúde do organismo de vocês. Façam um sacrifício, vão experimentando de uma a uma. Tomam uma vitamina, comem uma salada e um suco. Mas o coraçãozinho agradece.